Entregar as embalagens de agrotóxicos com a tripse de lavagem é uma obrigação do produtor rural. Recolher é dever das revendedoras. Elas se uniram aqui na região através da Áreas, Associação dos Revendedores de Agrotóxicos, que contratou empresa especializada para fazer o recolhimento e dar destino correto. O presidente da entidade, empresário Sidney Ziger, explica que até 10 de março de 2023 foram geradas multas para agricultores que entregaram as embalagens em desacordo com as regras. Em muitos casos, por conta de ingrediente que grudava nos galões e não saiam com facilidade. A luta do setor, incluindo a Áreas, sindicatos, através da FAEP e a Ação de Políticos, resultou na isenção das multas até 10 de março do ano passado para quem teve até três embalagens em desacordo. No final de junho deste ano, agora no dia 28, o IAT Instituto Água e Terra emitiu nova portaria, ampliando a isenção das multas posteriores a março do ano passado. Durante o período de 10 de março até 28 de junho, ela isentou todas as multas na parte administrativa, ou seja, ali no IAT, então todo o pessoal que estava respondendo por multa com embalagem em desacordo com a norma, ele vai ser transformado essa multa numa advertência. Mas aquelas multas anteriores a março de 2023, que é a primeira portaria, elas permanecem em vigor e também aquelas que estavam correndo na esfera criminal, que é na delegacia e na parte civil ali no fórum, elas continuam, então o produtor tem que fazer defesa, tem que ir lá se apresentar ou algumas multas dessas já foram convertidas em TAC ali no fórum, então aquilo permanece, o produtor não pode negligenciar e deixar de pagar aquele acordo através do ataque que ele estabeleceu ali no fórum com a promotoria pública. O que está sendo beneficiado através dessa nova portaria é na esfera administrativa ali no IAT. O presidente da área chama a atenção, a isenção tem período definido. Se a partir de 28 de junho para cá, novamente o produtor devolver as embalagens em desacordo com a norma, ele vai ser multado, então ela resolve um passivo de março de 2023 até junho de 2024. Agora, dali para cá, continua sendo novamente estabelecido a multa. Se o produtor negligenciar e devolver a embalagem suja, ele vai ser multado no IAT e responder nas outras esferas também. Ziegler explica ainda que a entidade procurou capacitar o setor para resolver o problema das multas. A Arias deu um treinamento para os consultores técnicos, agrônomos, pessoal da área técnica, das cooperativas e das revendas, que são as pessoas que levam a informação até o agricultor. Então foram feitos sete turmas no sudoeste do Paraná, beneficiando todas as regiões, as macro-regiões, onde o pessoal levou a sua equipe técnica através desse treinamento, todas as informações corretas com o produtor, como ele faz a tripse lavagem e o cuidado que ele deve ter para não tomar multa. Esse é o objetivo. A Arias não quer que ninguém leve multa e nem o objetivo do IAT também ficar multando. Mas quando acontece dessa embalagem virem para o sistema em desacordo com a norma, evidentemente que isso vai ser notificado, vai ser multado. Então, graças a Deus, esse treinamento houve um resultado muito positivo. A gente teve uma eficiência muito boa nesse último recolhimento, tanto que se você olhar no ano de 2024, praticamente nós não temos mais multa no sudoeste. Nenhum município. O Pato Branco teve mais de 500 agricultores devolvendo a embalagem e não teve nenhuma multa. Então isso é bom, bom para o sistema, bom para o produtor e bom para o meio ambiente, porque cada um está fazendo a sua parte e nós estamos recolhendo as embalagens devidamente como tem que ser. A própria FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, orienta os produtores a fazer a tripse lavagem corretamente. Nós temos um trabalho há mais de 20 anos, através das capacitações do Senar, onde é orientado o produtor fazer a tripse lavagem ou a lavagem sob pressão, que é aquela diretamente no maquinário, imediatamente, logo após o uso do produto. Esvaziou a embalagem, eu já faço a tripse lavagem. A orientação é entregar todas as embalagens, mesmo aquelas que têm dificuldade de limpeza. É muito comum aquela embalagem encrustada, aquela embalagem, por exemplo, com resíduo de um princípio ativo chamado atrazina, que ele é muito resistente. Ele acaba ficando o quê? Ele fica encrostado na embalagem, ele gruda na embalagem. Então, muitas vezes, o produtor tem dúvida, né? Ele fez a tripse lavagem, não saiu esse produto. O que ele deve fazer? Ele vai devolver. Todas as embalagens adquiridas, a gente orienta o produtor, ele tem que devolver. No caso dessas embalagens que ele tem dúvida, ele tem que procurar ou aonde ele adquiriu, qual que é o procedimento, ou a empresa, onde que ele vai devolver. Que ali eles vão fazer o procedimento correto para fazer a logística reversa e ele não ser penalizado.